Lula e Bolsonaro em um debate eleitoral. Os dois falam inglês fluentemente nas imagens divulgadas, mas o áudio não é real. Resultado da inteligência artificial que em muitos casos impressiona. Além dos movimentos labiais, o tom de voz é praticamente o mesmo. Vai agrar e se você for prostitito, vai agrar. Antes era preciso muito conhecimento técnico, capacidade computacional para fazer um vídeo dessa forma. E hoje não. Se você tiver internet, computador, você consegue fazer um vídeo, clonar a voz do candidato e fazer com que ele se passe alguma fala que possa comprometê-lo. De acordo com especialistas em tecnologia de informação, o uso da inteligência artificial de forma errada pode provocar graves problemas. Quando ela substitui o rosto ou clona as vozes, cria a chamada deepfake, que é a forma mais perigosa de fake news. No Brasil, o risco é ainda maior de que toda essa tecnologia, que tem um lado positivo, possa ser utilizado nas eleições de 2024, com a disseminação de informações falsas, que podem facilmente confundir os eleitores. No Brasil, 89 projetos de lei estão em tramitação no Congresso Nacional e tentam regulamentar a utilização da inteligência artificial. Na Argentina, a eleição presidencial marcou a estreia da inteligência artificial generativa como arma de campanha. Apoiadores de Javier Milley e Sérgio Massa utilizaram a tecnologia para a produção de vídeos e pôsteres. Nos Estados Unidos, imagens falsas da prisão do ex-presidente Donald Trump viralizaram nas redes sociais e enganaram muitos eleitores. Já é uma realidade, não é uma coisa que vai acontecer, já existe. Então, como ela evolui muito rápido para as eleições de outubro, a gente pode esperar que ela evolua ainda mais rápido. Então, é bom ter um gerenciamento de redes sociais, um gerenciamento do suporte desse candidato. Com a inteligência artificial sem regulação no país, pode haver o aumento da polarização entre eleitores e candidatos, com a disseminação de informações falsas. Os candidatos precisam ter equipes especializadas nesse assunto. É interessante que o candidato tenha uma boa assessoria, uma equipe de marketing, porque para dar o suporte mais rápido possível, à medida que saia um vídeo desse, já dá um reforço de dizer que é fake, né? Para a pessoa se posicionar, principalmente na sua rede social. Regras que alteram o processo eleitoral precisam ser aprovadas pelo menos um ano antes. Uma das alternativas é votar uma regulamentação ampla das redes sociais. Já o TSE debate uma nova resolução que obriga os candidatos a sinalizarem quais conteúdos não foram produzidos por humanos. Fere o direito de imagem da pessoa, né? Você toma aquela imagem para si e faz com ela o que quiser, sem autorização da pessoa. É um jogo de poder, um jogo de interesse. Então, assim, tem que se precaver. O candidato tem que se precaver. O candidato tem que se precaver.